Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Braved aqui no canal do Aka Como sempre é mais, um prazer ter vocês comigo, galera Seat Building no Velho Oeste pra vocês, tá? É basicamente isso, nós vamos minerar ouro, nós vamos comercializar ouro Nós vamos, talvez, ter que lutar contra nativos Nós vamos esbravar o Velho Oeste, tá? Então vamos lá, pra quem gosta de Seat Building, galera, esse jogo aqui é muito legal, tá? E o mais legal deles, sabe o que que é? São as músicas Como eu já disse pra vocês algumas vezes Deixa eu só mudar um negócio aqui Como eu já disse pra vocês algumas vezes Vai pra R.D. 5 Sei lá Por que? Não sei Simplesmente gere um mapa aleatório pra mim e é isso Let's do it Vou gravando um pouquinho Como eu já disse pra vocês algumas vezes, tá? Um bom Seat Building, ele é feito Um bom Seat Building, Colômbi Builder Ele é feito inicialmente de boas músicas Se você tem boas músicas, você tem 80% do jogo feito Não, não é em tanto Mas 50% do jogo são as músicas com certeza E Depraved não falha nisso, tá galera? Ok galera, já deu uma olhada no mapa aqui Eu tava pensando onde construir, onde fundar nosso início de cidade aqui, né? E esse lugar aqui que nós saímos me parece bem interessante Pelo menos o mais interessante do lugar aqui, tá? Eu tenho um carvão próximo, eu tenho um carvão até mais próximo aqui Que tá por aqui, carvão E se não, eu tenho iron aqui, o que é bem interessante Eu tenho algumas carries que eu posso tirar pedras E eu tenho ouro aqui atrás Eu tenho ouro por aqui, eu não me lembro exatamente onde Eu sei que eu tenho ouro por aqui que eu tinha visto, tá? O fato é, esse lugar aqui tem vários recursos Fora que eu tenho floresta ao redor, eu posso tirar madeira e tudo mais Então, o que nós vamos fazer aqui é setar nossa cidade inicial, tá galera? Como eu tenho um limite de espaço pra construir Eu vou setar nossa cidade inicial meio que aqui, ó Talvez aqui Que eu quero ter... É aqui assim Por que aqui galera? Vocês devem estar se perguntando Simplesmente porque eu quero poder construir perto do trilho aqui Esse trilho aqui mais tarde vai ser usado pra fazer comércio pra gente basicamente Então, hello there O negócio vai ser fundado aqui Perfeito Acho que o jogo tá travando um pouquinho no meu computador Não sei exatamente por que Então agora, esses trabalhadores aqui, ó Estilo Velho Oeste vão construir Galera, o som tá um pouquinho baixo, né? Deixa eu aumentar um... Pronto, agora sim O melhor desse jogo é o som, galera São as músicas, então por que não? Bom, nós saímos com algumas carnes, algumas coisas aqui, tá vendo? Que vão ser utilizadas pra construir o nosso início de cidade aqui, galera 20 águas, coisas desse tipo Ah, água, água vai ser um problema Porque o rio tá longe Fiz que se desse pequeno detalhe Eu não tenho certeza se dá pra gente fazer uma... Uma well Eu não tenho certeza Mas vamos lá Deixa eu acelerar as coisas aqui pra essas coisas aqui acontecerem, né? Tá, ó, aqui tá sendo construída Maravilhoso Hello there Construir com sucesso Ok Já posso construir coisas, né? Coisas que eu vou precisar com certeza, galera Lumberjack e Sawmill, tá? Lumberjack, eu posso colocar ele basicamente em quase qualquer lugar, tá? Até porque depois eu posso setar em que lugar que ele vai trabalhar Então eu vou colocar um lumberjack aqui atrás Vou colocar um lumberjack aqui atrás Deixa eu pensar Posso colocar o warehouse aqui Lumberjack aqui, o negócio de cortar aqui Coisa aqui embaixo Acho que vale a pena Vou colocar um lumberjack aqui assim, perfeito E a Sawmill Eu vou colocar... Deixa eu rotacionar ela Eu acho que é Não Como que... Aí Ok, sabia que tinha... Sabia que tinha um jeito de rotacionar Queria rotacionar a reta Então... Nem sempre é trivial fazer isso nesse jogo Então, ok Vamos colocar ela aqui Perfeito Ok Essas coisas aí acontecendo Enquanto nós não construímos essas coisas Eu não vou ter a opção de construir o restante A warehouse eu quero colocar ela bem aqui Tá Entendeu? Onde é a frente disso aqui? Não tem? É a warehouse eu acho que vou colocar ela mais ou menos Bom, poderia colocar aqui na frente também Perto do comércio Pois aqui não fosse uma ideia Nós estamos precisando de uma warehouse agora Nós podemos estocar tudo aqui dentro por enquanto Acho que tá ok Deixa esses caras trabalhando, galera Hum, tem um cara ali que se machucou de alguma forma Tá com um mudo bom, ok Também o machucado ali Deve ter se machucado trabalhando Movement and Show Visita a doctor imediatamente Não vai rolar agora A gente ainda não tem um médico Aqui nós temos Iron Mine Nós tem Nós tem Ok, Waka Beleza Então agora nós já temos pessoas trabalhando aqui na produção de logs Esses caras Eu posso setar a área de trabalho deles Eu posso falar Olha É pra você desmatar essa área aqui Em particular eu quero que você desmate essa área Essa área inicial aí pra mim tá mais do que ok Ah, provavelmente eu preciso de um carrier aqui, né Então você tá uma pessoa carregando as coisas daqui Perfeito, ok É, eu acho que eu vou colocar a warehouse aqui atrás Por mais que fique longe Opa, isso aqui é interessante Isso aqui é importante na verdade, galera Isso aqui são as latrinas, tá E obviamente as pessoas vão requerer latrinas aqui, né Ah, vou tentar colocar essa latrina um pouco Um pouco longe aqui Talvez aqui embaixo Isso aqui do lado Vamos colocar ela aqui, vai Vamos colocar ela aqui Vamos colocar uma latrininha ali E é isso Why not, certo? Ah, eu sei O cara tá andando sangrando lá O cara já vem morrendo pra cá Aí não dá Ahn Eu sei que eu preciso de mais casas Meus caras O problema é que, assim Pra eu habilitar casas Eu preciso dessas duas coisas aqui Então, calma Nós vamos conseguir, galera Vai dar certo Vai funcionar Ok, nossa Só o meu ficou pronta Esse cara aqui tá cortando Madeira agora, né Cortando tábuas agora Ahn Eu acho que eu preciso de um carrier aqui também Um carrier aqui Estou ok E agora eu vou Stone Maze Ainda vai demorar um pouquinho Por enquanto eu ainda não vou setar o Stone Maze Agora Isso aqui eu preciso Isso aqui é o Hunter Basicamente ele vai produzir carne pra gente O Hunter eu posso colocar ele basicamente em qualquer lugar Mas como sempre Eu gostaria de colocar ele um pouco mais escondido aqui Pra fazer um pouco mais de sentido na verdade Vamos colocar esse Hunter aqui E a outra coisa que eu disse Que eu ia esperar um pouquinho Mas... Ahn Não, 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 não Vamos colocar agora Não, não, não Não quero setar as casas aí Calma Apesar de que casas são as coisas bem importantes Cadê? Me perdi Cadê o negócio? Hello there Hello there Aqui Morning House Meu Deus Meu Deus Que dificuldade Vou colocar o Morning House Bem aqui No meio Provavelmente eu vou montar casas de cá Desse lado aqui Serão minhas casas e tal Mas a área de produção Vou colocar mais ou menos desse lado As construções disponíveis Eu sei Vamos deixar o Hunter e o Morning House Ficar prontas Daí nós vamos setar nossas casas Galera Um segundinho Ihá Velho O cara tá sangrando até agora É sério Esse cara aqui Ele não vai se prever com muito tempo Como o dedo já tá lá embaixo Assim Eu entendo que você tá machucado Mas eu nem posso construir um médico ainda Segura aí, meu querido Hahahaha Galera, olha quem tá chegando aqui, ó Olha só Um comerciante Com Comerciante Eu ia falar comercializante Meu Deus Hahahaha O cara vai vir aqui fazer comércio com a gente Confesso que eu nunca fiz isso Hello there Vai dar uma ré aqui Ei Pera aí Amizade Cadê a ré? Eu pensei que você ia entrar aqui no Town Hall Onde você tá indo? Pera Não se abandone Noooo Ok, galera Waterhouse feita com sucesso Hunter Feita com sucesso Música boa feita com sucesso Então, vamos lá Vamos construir nossas casas Uh Eu quero construir algumas casas Talvez aqui Acompanhando a Town Hall Acho que é interessante Um aqui E eu vou construir, acho que eu vou virar ela pra cá Vou colocar aqui, vou colocar aqui, eu tinha clicado Ok, perfeito, e mais uma pra cá, se der, não dá, aparentemente não dá Pra cima, talvez, pra cima deveria dar, né, também não dá, aquela área ali não deixa Eu daria aqui embaixo Então eu vou colocar aqui de frente, deixar um espacozinho aqui pra virar tipo uma estrada E assim, ó, hum, gostei E uma aqui embaixo Deixar mais um espaço Poderia deixar um espaço pra virar uma estrada ali, mas ok Ok, deixa esses caras construindo aqui agora, né Agora eu tenho um waterhouse, todo mundo tá estocando as coisas, passando aqui pro waterhouse Tudo mais, eu tenho logs aqui, esse cara aqui tá trabalhando, produzindo tábuas pra gente Porque é maravilhoso E agora nós vamos construir nossas casas, isso é muito bom E uma das coisas que faltou fazer aqui, galera, foi... cadê, cadê, cadê Nosso Stone Mason, tá Eu tenho algumas pedras aqui Ah, eu imagino que seja o Stone Mason que faça isso Let's do it Eu vou deixar um espacozinho aqui Ele... poder colocar até aqui embaixo Sem grandes problemas Não, eu vou... eu vou colocar ele aqui, assim Vou colocar ele virado aqui pra cima, eu acho Ou talvez aqui pra baixo Pra cima Deixar um espacozinho aqui Perfeito Só pra dar um espaço aqui Uma... uma passagem, um caminho Seja formado ali Por enquanto é isso Cara, esse cara que precisa de médico, sério Ele... ele não vai sobreviver, é impossível O mundo dele já tá bem em bapho Assim, com certeza esse cara não vai sobreviver Eu não tenho culpa, né Os caras me mandaram um cara doente de cara, né O que eu vou fazer, assim Nem, nem tem como eu... eu produzi um médico agora Mas não tem como, tá Eu gostaria de colocar algumas plantações Que eu desistir, mas por enquanto não vai ser o suficiente É, por enquanto não vai dar Eu preciso de 12 pioneiros Pra que eu consiga habilitar meu well E isso vai ser importante Eu gostaria de mais uma casa, se possível Ah... eu vou setar mais uma casa aqui Uma conquista, First Blood Nosso primeiro cara morreu E aí Ah... Eu vou setar essa casa aqui pra cima Eu acho Deixar um espacozinho aqui Pra virar estrada, né Acho que assim tá ok E talvez uma outra casa aqui Eventualmente Será que tem como eu dar um pause nessas casas Pra que ela não seja construída Eu quero setar ela Mas eu não gostaria que ela fosse construída Eu consigo parar Change Priority Build Essa aqui não quero construir agora Vai mais tarde Deixa as coisas acontecendo aqui galera Assim que essas casas foram construídas Eu volto com vocês Não saiam daí Sim Queria só comentar uma coisa Isso Qual vai ficar aqui mesmo? Wild Animal Te matou Uau O que foi os animais aqui? Deixa eu setar a caça aqui O que é que esses animais que andam por lá e pra cá não? Não sei Esses animais aqui estão perigosos Faça esses caras aqui vai Ah... Mas você viu hein Aparentemente eu perdi mais um cara Agora eu estou com o mal Yeah Galera eu estou achando que o cara vai caçar O Banjo Banjo Tem como eu renomear esses caras Tem como eu renomear esses caras Meu caçador vai ser o senhor Let me think O senhor Bruno Carvalho Hello there Esse nome aí Lembrando que esses são os padrinhos do canal Olá O cara já meteu uma espingardada no No bicho ali Pegou a carne E falou É isso Passar bem galera Ha ha Sr. Bruno Carvalho É nosso Hunter Ah Eu sei que tem poucos trabalhadores aqui Mas eles Esse cara aqui O Lumberjack Ele vai ser o senhor Fábio Siqueira Hello there Ha ha Nosso Saul Mew Man aqui Ele vai ser o senhor Quem? Urbulion Hello there Por enquanto é isso Esse cara aqui Que assim Aleatório Vai ser o senhor Wasp E mais um cara aqui Cadê? Que não deveria ser um cara Você O seu Fábio Siqueira O seu Bruno Carvalho Você Esse cara aqui O Clark Whatever Ele vai ser Sr. Sérgio Coral Perfeito E esse aqui Vai ser o senhor Black Ok Algo me diz Que eu estou esquecendo Algum Padrinho Sim Frankfurt Ok galera Vamos lá Nosso construtor Aqui Vai ser o senhor John Santos Ok Esse cara Aqui Esse Labor Vai ser o senhor Kelson Perfeito Espero ter escrito Kelson Corretamente E por enquanto é isso Certo? Lá vai o Bruno Carvalho De novo Ah Falou Falou o senhor Metal Metal Biel Esse cara aqui O Black O Asp Esse cara aqui Metal Novas construções Disponíveis Hello There Nós temos O estábulo Agora O cemitério Aparentemente Vai ser necessário Temos O médico Opsi Se o cara Aguenta Mais um pouquinho Esse médico Pronto Nós temos O El O El Vai ser extremamente Necessária Eu vou colocar Ela até aqui No meio Do caminho Deixa eu girar Ela Ei Eu queria isso Minha garota Quero você Desse jeito Coloca ela Por aqui Sim Perfeito Construa A Well A Well Vai ser importante E além disso Nosso Stone Maison Está quase pronto Aqui As coisas estão Acontecendo Rápido Por aqui Galera Tem um woodcutter Woodcutter Transforma logs Em firewood Isso vai ser necessário Diria eu Deixa Colocar a visão Aqui um pouco Mais por cima Senão eu não vou ter A certa noção De onde fazer Nosso woodcutter Eu quero Ele por aqui Assim O problema É esse espaço Gigantesco Vai ficar Aqui Eu deveria Fazer ele Por aqui Assim Ok Vamos colocar ele Por aqui Assim E esse cara Nós já temos O Stone Mason Ele vai Basicamente Pegar pedra Transformar pedras Em rox É isso Basicamente É isso Ele vai vir aqui A Carrie Dar uns tapa Nela Transformar ela Em pedra E trazer pra cá E estocar Aqui Estocar Ok Nós temos Clothing De alguma forma Não tem a mínima ideia Como que é isso Uou Decorações Temos várias Decorações Temos um Flower Não Um 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 Deixar espaço Pra decoração Que pena Colocar um Um De flor Ok Why not Certo Tomar o Windmill Isso é importante Produção de força Aqui Do nosso Negócio Faz todo sentido Aquilo ali Não Rei Sempre Importante Palhaça Pros nossos Cavalos Colocar Uma aqui E outra aqui Perfeito O que mais Flower pot Não Flower pot Não precisa Sinais Mostrando Pra onde Que as coisas Acho que Isso também Importante E essa Construção Deixa eu Despausar Não Destruir Eu quero Despausar Quero mais Casas Aqui Por favor Precisa De mais Trabalhadores Poste Lâmpada Vai ser Bem Interessante Pra gente Uma virada Pra cá Agora Consegue Perfeito Na verdade Está ficando Coisa demais Aqui A estrada Que eu coloquei Que eu deixei Aqui Ela é muito Curta Essa é a grande Verdade Deixa pra lá Por enquanto Sim tá bom Né galera Tá bom Tá bom Chega de decoração Senão Eu vou passar O jogo inteiro Aqui decorando Esse negócio Galera Eu gostei Muito Do jeito Que eles Colocam O Warhouse Aqui As coisas São bem Organizadas Dá pra Você Ver Exatamente O que Tá Lá Dentro Tá vendo Então Isso Aqui Me Agradou Bastante Eu não Tenho A mínima Ideia Se a Carne Apodrece Aparentemente Não Não Tem nada Que indique Isso Pelo Menos Dá Para fazer Um Upgrade Nisso Aqui Essa Aqui Está Cheia Por exemplo Certo Essa Aqui Está Cheia Parece Que está Eu Acho Que eu Mandei Fazer Upgrade Aquilo Se Querer Tailor Mais Clothing Flown Letter Ok Isso Vai Ser Bem Importante Para A Gente Flown Flown Letter Esse Cara Aqui Nos Fundilhos Desse Negócio Verdade Vou Colocar Para Cema Vou Deixar Um Espaço Ali Porque Senão O Pessoal Não Vai Conseguir Chegar Né Deixar Um Espaço Aqui Perfeito Vou Criar O Clothier Aqui Para Fazer Algumas Roupas E Galera É Isso Eu Vou Encerrar Esse Episódio Aqui Se Você Gostou Já Deixa Aquele Like Deixa Aquele Comentário Pedindo Por Mais Episódios Eu Estou Empolgado Com O Jogo Tem Muita Coisa Para A gente Ver Ainda Nem Comecei O Comércio Nem Comecei A Colocar As Estações De Tren Nem Fomos Através Do Ouro Ainda Do Velho Oeste Nós Já Estamos Fazendo Lucrando Positivo Aqui Não Sei De Que Forma Tá Mas Estamos Fazendo Dinheiro Não Sei Se É Com Aluguéis Coisa Do Tipo Não Sei Mas